Meu único amor, dale, dale, daleô, dale, dale, daleô Eu sou Palmeiras, sim, senhor, e devo todas que vierem Eu canto meu portão, meu único amor Dale, dale, daleô, dale, dale, daleô Eu sou Palmeiras, sim, senhor, e devo todas que vierem Eu canto meu portão, meu único amor Palmeiras, sim, vá, dale, 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 porco, dale, porco, dale, porco Dale, dale, porco, dale, porco, dale, porco, dale, porco, dale, porco Vamos ganhar, porco Vamos ganhar, Porto! Libertadores, eu sou tri! Brasileiro, eu não vou falar! Cheirinho é o caralho! O jogo é outro patamar! Oh! Porto, leu, leu, leu! Puta que é o pariu! É o melhor goleiro do Brasil! É o melhor goleiro do Brasil! É o melhor goleiro! A gente vai levar o marco! A gente vai levar o meu lar para nós! Vamos�를! Por que são? A gente vai levar o seu lugar! Não dá para você! Você vai levar o seu lugar! Você vai levar o seu lugar! Cofarando!